Fala galera, como vocês estão? Vocês estão, beleza? Gente, pra você que não me conhece, muito prazer, meu nome é Igor Greg e essas são minhas redes sociais pra vocês me seguirem, a gente fica cada vez mais juntinhos. E seguinte, gente, estava muito ansioso pra começar esse vídeo, sério, não vi a hora de gravar ele, postar ele pra vocês logo, confesso que me deu um pouco de ansiedade, mas enfim, antes de começar o vídeo, se você é novo ou nova, já se inscreve agora no canal, aperta esse botãozinho vermelho de inscreva-se aí, bora me ajudar aqui a crescer no YouTube. E seguinte, como vocês viram pela thumb e pelo título, compramos a linha Nina Skin junto com a Eudora. Como vocês sabem, pra quem me conhece, sabe o quanto eu amo skincare, tudo que envolve cuidados com a pele, eu amo muito. Então sempre que lanço algum produto novo, como eu ganhei o Salve, ganhei o Serum da Virgínia, porque as pessoas sabem que realmente eu amo. E quando a Nina lançou esse linha Skin, na hora eu fiquei doido pra comprar. Só que o que acontece, gente, só pra vocês saberem, fui comprar o kit, beleza, coloquei lá no carrinho, tudo certinho. E antes de finalizar a compra, eu fui mostrar pro Igor o kit. Aí eu mostrei pro Igor e tudo mais, e eu não percebi que adicionou outro kit no carrinho. E eu segui com a compra, paguei. Parcelado, mas paguei. E na hora de pagar, eu vi que comprou dois kits. Aí a minha sorte, que minha prima, cá, cá, um beijo, amor, vou abrir seu kit aqui junto com o meu. Ela comprou o outro, então, por isso que vai ter dois kits aqui junto com o meu. Ó, gente, o kit veio assim, nessa caixa de papelão mesmo da Eudora, nos saquinhos. Aí aqui tá todos os produtos. Vou mostrar primeiro os brindes pra vocês, antes de mostrar o que veio. Essa esponja da Eudora Sol. A esponja, cá, desculpa, mas vai ficar comigo, bebê, eu te amo. E veio algumas amostras de perfume. São três amostras de perfumes e um batom. O batom, obviamente, né, vai ficar pra ela. Por isso que eu vou ficar com a esponja, ela fica com o batom. E os perfumes, eu vejo qual que ela vai querer. Eu vou abrir o batom, gente, porque eu sou curioso. Cá, me perdoa, amor. Mas sou curioso, quero ver a cor que é. Enfim, olha que cor bonita. Vai combinar com a dona Cá, Cá com dois A. Vai combinar super com ela. Enfim, gente, os produtos, então, que a gente comprou. Gente, eu e minha prima. E o Igor foi o kit completo da Neniskin. A gente comprou todos os produtos. Veio, então, o sabonete líquido, né, o gel de limpeza facial, que é esse aqui. O gel de limpeza facial. Veio o demaquilante com cliacine oil. Mas depois eu vou falando mais deles, conforme eu for experimentando com vocês. Veio isso aqui, que é o hidratante nutritivo. Depois eu falo certinho pra vocês. Enfim, esses três... Ah, não, tem mais um. Espera. Tem a máscara esfoliante ezimática. Veio a máscara também. Enfim, agora o que eu vou fazer? Vou passar uma maquiagem aqui no meu rosto pra gente começar já pelo óleo demaquilante. Eu quero muito testar ele. Ele é aquele óleo que derrete maquiagem e eu nunca usei. Enfim, aqui na caixa ficou o kit da minha prima, então. Vou deixar já na caixa, porque aí eu levo pra ela essa semana. Enfim, gente, eu vou passar aqui, então, um rebocão na cara. E já volto pra gente testar o primeiro produtinho, porque eu tô muito ansioso pra fazer esses testes com vocês. E se você gosta de vídeo, assim, de teste, deixa aqui nos comentários. Aí eu posso trazer mais vezes aqui pro canal, testando outros produtos com vocês também. Então, comenta bastante. Enfim, deixa eu me rebocar aqui inteiro, que eu tô morrendo de calor. Mas, enfim, vou passar aqui o reboco e testar certinho junto com vocês. Beleza? Beleza, Creuza. Então, até daqui a pouco. Bom, gente, voltei já maquiado. Vocês sabem que eu não uso muita maquiagem, né? Mas, enfim, seguinte. O que eu vou fazer neste vídeo? Como eu não consegui decorar quase nada ainda dos produtos da Nina, eu pesquisei. Só que foi tão corrida na semana. Enfim, vocês virem, né? Eu soltei o vídeo da academia e falei que tava no fechamento. Mas eu já estou aqui com o site aberto da Eudora. Caso alguém queira comprar, eu vou deixar o link da descrição do vídeo. Aí você vai lá e compra. Enfim, o primeiro produto que eu vou testar, então, vai ser o demaquilante. E, como eu falei pra vocês, né? É a primeira vez que eu vou usar um produto desse. E, gente, uma coisa que eu reparei. A Nina falou no vídeo dela que o demaquilante, ele veio com uma diferença. Porque primeiro foi esse. Só que agora vai ser todos com a tampinha rosa. Porém, não são todos que vão vir rosa. Mas, como a K falou que não tem preferência, eu vou ficar com o da tampinha rosa. Ele vem com essa travinha pra você travar ele, né? Pra colocar no necessário e tudo mais. E ele também tem uma trava aqui, ó. Se ele tá desse lado, ele está travado. Aqui, ele está aberto. Enfim, vou fazer um take aqui pra rodar pra vocês do produto em si. Pra vocês verem como é a embalagem e tudo mais. Eu achei ela super bonitinha. E, como eu falei pra vocês, ele é um demaquilante. Cleanse... Cleanse... Cleanse Oil? Eu não sei falar o nome. Enfim, ele é um demaquilante Cleanse Oil da Nina Secrets, junto com a Eudora. Ele é formulado com óleo jojoba e óleo de rosa mosqueta. Uma fórmula inovadora, feita para não arder os olhos e remover as maquiagens à prova d'água de longa duração. Ele não é comedogênico, ou seja, ele não obstrui os poros e pode ser usado em pele oleosa também. Enfim, vou testar ele aqui com vocês, então. Eu vi no vídeo da Nina e nas resenhas que eu assisti que ele é bem leve, ó. Ele é praticamente uma água mesmo. Estou com o rosto molhado. Apliquei aqui, dei três pumps, se eu não me engano. Enfim, aí agora é só você ver massageando que ele vai removendo tudo. Olha, vocês não vão conseguir ver porque eu não passei batom, não passei nada, né? Eu não uso essas coisas. Então, não tem como vocês verem uma remoção mais pesada. Mas, caso vocês queiram... Gente, eu tenho agonia com óleo, porém, isso aqui, juro para vocês que está bem tranquilo para mim. Bem tranquilo mesmo. Mas, enfim, se vocês quiserem, a gente pode gravar um vídeo com a minha prima. Aqui ficou com outro kit, porque ela é maquiadora. Então, ela pode fazer uma maquiagem e remover para vocês verem como que funciona. Deixa aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo. Mas, enfim, ó. Removi tudo já. Estou olhando para cá por conta do espelho. Mas, olha, removeu toda, toda a base. Gente, a base escorre, olha. Estou chocado, chocado. Eu não passei no pescoço nem nada, mas caso você esteja com maquiagem no pescoço e tudo mais, você pode ver descendo com ele também para fazer toda essa remoção. Agora, eu vou ali, então, fazer... Enxaguar meu rosto, tirar todo esse óleo, que como eu falei, me dá aflição. E já volto para a gente fazer o teste do sabonete líquido dela, tá? Um minuto que eu já volto. Pronto, gente. Voltei, já retirei tudo. Confesso para vocês que eu gostei. Eu tenho problema com coisas que é de óleo, mas não me atrapalhou em nada. Retirou bem, retirou 100% toda a base que eu estava no rosto, corretivo e tudo mais. Como vocês viram, foi muito fácil de tirar. Obviamente, né? Porque eu não passei uma maquiagem pesadona. Então, seria fácil de tirar mesmo. Mas, eu acredito que com maquiagem pesada, pelo que eu vi também, a Nina usando, ele super funciona. O próximo que nós iremos usar para testar vai ser o gel de limpeza. Esse gel de limpeza, eu vou mostrar aqui para vocês a embalagem. Olha, essa aqui é a embalagem dele, então. O gel de limpeza, ele é formulado com ácido sacílico e o extrato de pepino. Uma distringente poderoso que deixa uma sensação fresca no rosto e é indicado para a pele com acne. Ao entrar em contato com a pele, ele forma uma espuma cremosa que remove e controla o excesso de oleosidade. O resultado é uma limpeza profunda que não resseca a pele. Este, em específico, a gente comprou bastante para o Igor usar. Eu não tenho muito problema com acne. Não, saiu uma ou outra de vez em quando. Mas o Igor, ele tem a pele mais acnéica. Enfim, ele tem um problema com acne, então a gente comprou mais para ele mesmo usar. Enfim, eu vou pegar vocês aqui agora e levar lá para o banheiro para a gente fazer essa limpeza, então, junto com o gel de limpeza. Bora para o banheiro. Pronto, gente. Estamos aqui no banheiro, então, para testar o gel de limpeza. Já falei para vocês aí, né, como que ele é, como ele foi feito, o que é que ele vem, as fórmulas dele. Enfim, vou molhar aqui o meu rosto. Como vocês sabem, eu costumo lavar meu rosto sempre com a fóreo. Porém, hoje eu irei testar esse sem a fóreo, vai ser com a mão mesmo. Ó, vou jogar uma quantidade aqui, que eu acho que vai ser o suficiente. Até porque meu rosto também não está sujo, né, agora. Vocês sabem que eu gosto de cheirinho. Tem cheirinho, mas não é cheirinho tão bom. E eu confesso que eu gosto que faça espuma. Ó. Ele faz espuma, porém, não tanto. Bom, gente, finalizei de lavar o rosto, que eu estou sentindo que deixou meu rosto super macio. Juro para vocês. Estou sentindo ele bem, bem macio. Ele deixou um aspecto bem guiçoso também no rosto. Gostei. Aprovado. Porém, o anterior me surpreendeu muito, o demaquilante. Mas, enfim, bora voltar lá para a nossa mesinha para testar o esfoliante e o hidratante da Nina. Bom, gente, seguinte, agora que nós já fizemos a limpeza com o gel de limpeza da Nina Skin, vamos para a parte da máscara esfoliante. Ela serve para potencializar os cuidados com a pele. A máscara esfoliante ezimática Eudora Nina Secrets Skin é feita com argila branca, casca de coco e extrato ezimático de abacaxi. Junto, eles garantem uma pele macia e iluminada em segundos. Além disso, você pode usar o produto como máscara ou como esfoliante, trazendo resultados desde a primeira aplicação. Resobstruindo os poros, eliminando células mortas e controlando a oleosidade da pele por até seis horas. Enfim, vou mostrar para vocês aí de perto como que está a minha pele. Confesso para vocês que eu não sinto que eu tenho muitos poros. Enfim, eu não acho que eu tenha bastante. Mas, enfim, vou aplicar aqui a máscara junto com vocês. E essa máscara, a gente tem que deixar ela agir em torno de sete a dez minutos para depois fazer a remoção, para ela secar. E assim que terminar e eu já ter removido a máscara, eu volto aqui com vocês para a gente poder ver qual foi a diferença que deu. E eu vou contar para vocês o que eu estou sentindo de diferença após ter utilizado a máscara. Mas, gente, enquanto isso, eu quero muito que vocês deixem aqui nos comentários. Se vocês gostam de vídeos, assim, testando produtos novos, lançamentos. Porque se vocês gostarem, eu posso trazer sempre aqui no canal. Porque eu amo, 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 amo. Mas eu preciso do retorno de vocês, né? Preciso que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham. Se vocês gostam ou não. E se você conhece alguém que gosta de produtos de skincare, cuidados com a pele. Ou até mesmo que goste da Nina Secrets, manda esse vídeo aqui para a pessoa, copia o link aí e envia para ela. Gente, essa máscara está ardendo no meu rosto. Não sei se eu passei muito, mas enfim, está ardendo um pouquinho. Mas daqui a pouco eu volto então com vocês aí, para a gente ver qual foi o resultado da máscara depois de aplicada e seca. Já volto com vocês. Bom, gente, seguinte, acabei de remover o esfoliante. O rosto realmente fica muito macio. Sério. Eu adorei, ó. Não sei se vocês conseguem ver aqui. Gostei, viu? Confesso para vocês que eu não gostei muito do cheirinho dele. Vocês sabem que sou apegada a cheiro, né? O cheiro eu não gostei muito, não. E ele está falando também que é para ser usado três vezes por semana. Uma coisa que eu não gosto de esfoliante, eu gosto desses que são... Deixa eu ver se eu tenho ainda. Acho que acabou o que eu tenho. Mas enfim, eu prefiro aqueles esfoliantes que não precisa lavar o rosto. Esse já precisa. E ele é recomendado usar três vezes por semana. Mas enfim, bora então para o último que eu estou mais ansioso. Porque é o que eu uso todos os dias quando eu estou com preguiça ou não estou com preguiça. Confesso que isso eu nunca deixo de usar. Que neste caso é o hidrageel nutritivo. Ele vem nessa embalagem aqui, bonitinha de vidro. O hidrageel então serve tanto para você finalizar o seu skin care, tanto para começar a preparar a pele para make. O hidrageel nutritivo é perfeito. Com ele você hidrata e protege a sua pele. E ainda garante um super acabamento para a maquiagem. A combinação de ácido hialurônico e provitamina B5 faz com que o hidragel renova e uniformize o tom da pele. Sua textura é leve e é de rápida absorção. E não deixa sua pele oleosa. Bom gente, vou testar então. Como eu mostrei para vocês aí a embalagem. Ele vem com 30ml. Vou jogar um pouquinho aqui na mão. Não vou jogar muita coisa. Enfim, dei três pumps. Saiu bastante produto. Ele é realmente um óleozinho. Hum, o cheirinho dele é gostosinho. Não sei se... Na verdade é o mesmo cheiro do sabonete. Só o esfoliante mesmo que eu não gostei muito do cheiro. Ele é bem oleoso. Olha, facinho de espalhar. Eu prefiro a textura mais em creme. Tipo o da Salve, por exemplo. Mas enfim. Ele parece ser bem gostoso. E ele fala que é de rápida absorção, né? Então vamos ver aqui se ele vai secar rápido. Ou se ele vai demorar. E gente, só de ter ácido e alurônico eu já amo. Sério. Ácido e alurônico é tudo na minha vida. Eu amo. Enfim, vou espalhar ele bem aqui. Esperar secar. E já volto com vocês para a gente dar aí o resultado final de todos os produtos. Deixei passando aí para vocês também o preço. Lembrando que esse preço é o preço promocional. Vou deixar em cima o preço promocional e o preço normal. Ou o contrário. Enfim, vou deixar aí para vocês o valor real e o valor da promoção de lançamento. Para vocês verem aí. O que eu comprei foi da promoção de lançamento. Então eu peguei o kit completo. Deixa eu só confirmar aqui o valor. Acho que foi R$159. R$159,99. Então eu peguei o kit completo. Mas enfim, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu queria muito testar esses produtos com vocês. Da linha dela. O que eu mais me surpreendi de verdade foi o demaquilante. Gente, eu fiquei chocado com isso aqui. Sério. Eu sempre usei demaquilante normal. Que é esses em líquido, né? Esse tipo de demaquilante. Nunca tinha usado desse. E eu amei muito. As embalagens todas são de plástico. Exceto esse aqui que é vidro ou acrílico. Acho que é acrílico. E ele vem com essa tampinha também. Os demais são todos de plástico mesmo. Esse vem com 75 gramas. O gel de limpeza 100 ml. E o demaquilante 110 ml. Esse aqui é menor. Porém, a gente usa bem menos, né? Não usa ele muito. Eu que passei demais hoje. Porque é exagerado. Mas enfim. Deixa aqui nos comentários qual desses produtos vocês mais gostaram. Se você comprou e testou. Deixa também aqui nos comentários o que vocês acharam. Se eu falei algo que você não concorda. Enfim. Comenta bastante aí. E se você puder. Marca a Nina aqui nos comentários do YouTube. É só colocar arroba Nina Secrets. Que vai marcar ela. Vai que ela reage a esse vídeo meu aqui. Pra ver, né? O que eu tô falando aí da linha dela. Mas por cima eu amei tudo. Gostei bastante. O que eu não gostei muito foi o cheirinho disso aqui. Que é o esfoliante. Não sei. Sei lá. Enfim, gente. É isso. Essa é a minha opinião. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você é novo ou nova. Seja muito bem-vindo. Já se inscreva aqui no canal. Aperta esse botãozinho vermelho. Descreva-se aqui. Deixa nos comentários se vocês querem que eu traga novos produtos. Pra testar aqui com vocês. Deixa bastante comentários. Porque dessa forma eu vou saber que vocês gostam desse vídeo. E vou trazer mais pra vocês. Aqui estão minhas redes sociais. Pra vocês me seguirem. A gente fica cada vez mais juntinho. Espero muito que tenham gostado do vídeo. Um super beijo. Até o próximo. É nóis. Falou. Tchau. E fui. Uou.